Há cinco meses, Vera finalmente se rendeu ao aplicativo do banco no celular. Um dia eu estava aqui, a conta já estava vencendo naquele dia, já era 10 horas da noite e eu precisava pagar ela. Falei, agora? Aí eu me lembrei que o tal do aplicativo me facilitava isso. Antes tinha que arranjar tempo para ir ao banco ou lotérica. Agora resolve tudo em questão de minutos. Não precisa sair, não perca tempo com fila, com trânsito, com nada. É, de onde eu estou, eu já estou fazendo. Não precisa falar, ah, eu viajei, e agora? Não, a conta vai comigo, eu pego tudo lá, vi na internet. Facilitou, nossa, a melhor coisa que teve, né? Facilitou a minha vida totalmente. Pois é, ninguém mais quer ir aos bancos enfrentar filas enormes, já que pode resolver tudo pelo celular, na rua mesmo. Uma pesquisa feita pela Federação Nacional de Bancos mostrou que no ano passado, os usuários que acessam as contas por aqui fizeram mais de 2 milhões e 500 mil pagamentos e transferências. Resultado positivo para toda a sociedade. Então, é menos movimentação nas ruas, menos transporte, é mais segurança, não se movimenta menos valor em espécie. O acesso à conta bancária pelo computador diminuiu 17%. A contratação de crédito pelo celular cresceu 60% no ano passado. Já os investimentos e aplicações aumentaram 36% em relação a 2017. Até a abertura de contas pelo celular, sem a necessidade de ir ao banco, cresceu. Em 2018, foram abertas 2 milhões e meio. Em 2017, foram 1 milhão e 600 mil. Os bancos investiram quase 20 bilhões de reais em melhorias e o retorno aparece no número de usuários. Já são 70 milhões. O Brasil é um país que está na frente no desenvolvimento, aperfeiçoamento dessa tecnologia. Então, são investidos muitos recursos ao longo do tempo. E aí Obrigado.